Praia dos Ingleses Florianópolis Estamos aqui com a capivarada toda aqui, Claudinho Buchecha Me fala aí Claudinho, o que você está achando de Florianópolis? Uma cidade linda, maravilhosa Cidade linda, maravilhosa Manda um abraço lá para Goiás Alô Goiás, Guilhermeão, perdeu mano Perdeu, perdeu Fabio, 100% Ajedrez do Este, direto de Paraguai Em la playa, disfrutando E fazendo o que nos gusta, jogar ajedrez Isso, isso aí Meu amigo, fala aí Direto de Irati, Irati Paraná Irati não, Brasília Pessoal de Brasília que não veio, perdeu Perdeu também Perdeu, vamos curtir aqui Muita mulher bonita Vai tomar um caldo lá Praia dos Ingleses É o que o Joca sempre diz Capivara sofre, mas se diverte